Pessoal, pessoal, todo mundo conhece os pokémons, então eu vou reagir a pokémons que parecem que tem e outros que tem, sei lá, beleza? Falou, vamos lá! Pikachu! Pessoal, pessoal, vamos lá! E esse é o vídeo, galera, espero que tenham gostado, se você gostou, desce a telinha um pouquinho aí, deixa o like, se inscreva no canal e falou!